Salve galera, beleza? Estamos aqui hoje para mais um vídeo As Piadas do Brutinho Estamos aqui com ele né, Fransel? Tudo beleza com você, rapaz? O bigode aqui não tá fininho, mas o cabelo tá na régua Não, nada a ver, irmão O cabelinho, o que tu acha? O cabelo dele tá na régua aí? Em régua, em régua, tô vendo cabelo nenhum de jumento aí em régua Não tá na régua não o cabelo dele? Tá aí na cabeça dele aí, na régua de jumento Calma rapaz, relaxa! Tu é bom de piada? Sou! O vídeo é as piadas do Brutinho aqui, tu é bom de piada né? Pode mandar uma piada aí, a primeira piada aí Porque um cego entrou na loja e saiu enxergando Um cego entrou na loja e saiu enxergando? Por que foi Brutinho? Sei lá, encontrou um alcoolista lá dentro da loja Um alcoolista? Não, o cego entrou na loja Um cego entrou na loja E saiu enxergando E saiu enxergando Tava sem óculos, aí ele colocou óculos depois? Não É porque ele pagou a vista Pagou o que? A vista A vista? A vista Pô Aí é quem saiu cego mesmo Se ele pagou a vista, deu a vista pra alguém De forma de pagamento né? Não, se ele pagou a vista Oh meu Deus do céu Calma rapaz, é uma piada Agora quem é que manda uma piada aí? É tu Brutinho? É Vamos mandar uma piada boa aí Esse jeito, qual a parte do corpo que mais coça? Que mais coça? Sim Que mais coça? Tu sabe qual é francesco? Eu acho que é Arrbola Arrbola? É História de Arrbola, menino Tem um cara de criança ali Cara de... Arrbola, Françaí? Como assim Arrbola? Tua Arrbola tá coçando? Eu fui eu, rapaz Tu tá com uma coceira na Arrbola Hein? Não, rapaz Não, não, Natura Não, não Eu sou um amigo meu ali Rapaz, mas Tu tá coçando uma bola de um amigo teu? Hummm, boiola O que é de um negócio desse de tu, Françaí? Não, não, falei errado Falei errado Falei errado Falei errado Vamos pra próxima Vamos pra próxima Vamos Bicho Ei, ei, Brutinho Tu sabe? Que é? Como que é a piada mesmo? Qual a parte do corpo que mais coça? Que mais coça? Hummm Rapaz, sei lá Cabeça? Cacando é doido É a unha, menino Como que tu vai coçar Tu com a cabeça? Eu coça tu com a cabeça Ah, tá bom É a unha, né? Tá virando gente Agora entendi Ah, agora entendi, Françaí Até é a unha A unha Essa aí, rapaz Quer dizer, Françaí, tá? Beleza Beleza, agora eu vou mandar um pra vocês aqui, ó Qual é a semelhança entre cachorros e ouro? Porque... Ouro vale alguma coisa E cachorro não vale nada Porque cachorro Cachorro não vale nada Me chama de cachorro e diz que não vale nada, entendeu? Tua mãe o que? Me chama de cachorro e diz que eu não vale nada E é Tá bom, mas cachorro vale, porra Tu não gosta de cachorro, não? Eu gosto Então? Pelo menos eu gosto E tu, Françaí? Fala aí porque é Qual é a semelhança entre... Cachorro e ouro Não é não Porque o cachorro morde e o ouro não morde É Aí se o cachorro morde e o ouro não morde Aí é uma semelhança, não? É Arrumar uma chapa de ouro pra ter essa chapa que não vai te morder É uma boa mesmo Tá bom É, 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 hein, bruitinho Que é? É... E qual é? Fala aí, pô Eu não sei não Sabe não? Já falei Rapaz, a semelhança entre cachorros e ouro É porque tem uns que late Tem uns que late, entendeu? Ah, minha da merda Não, rapaz, deixa eu contar uma piada aqui Fala uma piada aí Tu sabe o que é que me dá mais água na boca? Que dá mais água na boca? O que é, brin? Que dá mais água na boca dele? O que eu aceito? Deve ser as jumentas vêm aqui e não bebo mesmo É verdade O cara tá ficando... Rapaz, é verdade isso, rapaz? É não, rapaz E é o que? É o copo Que dá mais água na boca? Uhum É o copo Pronto Palmas pra ele Vai, bruitinho, fala uma piada aí agora pra nós Mas é uma piada aqui agora que presta, rapaz Se a gente sabe fazer piada que presta, ó É, beleza, vai É a piada aqui agora, ó Um gato caiu no poço Como é que ele saiu? Um gato caiu no poço, como foi que ele saiu? Como é que ele saiu? Como foi, francês? Rapaz, depois de cair no poço Eu acho que saiu morto Saiu morto? Ah Não, rapaz Foi voando? Foi, foi voando Que gato tem asa e voa, mano É verdade, não faz sentido não Como foi que esse gato saiu? Saiu morto Saiu morto Tu acha que o gato vai cair no poço e vai sair com uma? Ah, meu Deus Mas como foi que ele saiu do lado dentro? Eu pensei que tu tava... Como ele quis sair do lado dentro? É, então... Então... Quem foi a forma que ele saiu de dentro do poço? A forma que ele saiu eu não sei, eu perguntei uma foi que ele saiu Tá bom, tá bom, tá bom Não saiu? Vai, manda um pedaleiro pra nós aí Qual os animais que o... que Noé não levou na arca? Por causa dos animais que nós não levou na arca? Deve ser tu e é jumento velho, né, não? Ah, calma, Brutinho O que é isso, Brutinho? Oxe, o que é isso, Brutinho? Eu tô aqui do Teve que ferrar a pergunta do Henrique fazer o que é comer aí, hein? Quais foi, Brutinho, os animais que nós não levou na arca? Eu lá sei A beia A beia? Não sei, sei, não Tá bom, França aí, rapaz, eu acho que foi... Foi a... Não, não sei não, essa daí eu não sei não, bicho me pegou, fala aí qual é Cupins Cupins? Cupim? Cupim, França aí? Ai Cupim é animal É animal ou é inseto? Cupim Oh, jumento, velho A cupim é inseto Ai, ai, ai Mas agora eu vou mandar uma piada que presta aqui pra vocês Vocês vão ver agora O que foi que um ovo disse para o outro, França aí? Rapaz... Toma uma olhada? Toma uma olhada? Toma uma olhada como assim Sei Rapaz, pelo amor de Deus que eu não sei O que foi, Brutinho, que um ovo disse para o outro? Eu lá sei Não sabe não E ai, Gema Não Ele era irmão gêmeo Chegou e falou E ai, Gema E ai, Gema E ai, Gema, né? Pronto E ai, Gema Um ovo falou para o outro, estou chocado Entendeu? O ovo estava chocado Isso ai que eu ia falar para um ovo não era um pinto não Que estava chocado Quer dizer que o chocado não tem mais nada dentro É só o ovo É, né? Ah, Maria O que que tu acha, França? O Pinto ia falar? Não acho que não Não? Não Mas se o Pinto falasse? Que aqui Não sei Me tira daqui, sei lá Me tira daqui Me tira daqui Como assim, porra? Não, não tira eu daqui não Tira eu daqui não Tira eu daqui não Agora eu quero ver Foi em Picos Em Picos? Ué, na cidade Tá bom Em que estado ocorre no Amazonas? Sim Piauí? Que história de Piauí, menino? Rio de Janeiro Que história de Rio de Janeiro o que? São Paulo Ficando doido mesmo São Paulo São Paulo o que, menino? Nem São Paulo não Qual foi? Ah, já sei, já sei Que? Bahia Que história de Bahia o que? Ah, já sei, Ceará Que história de Ceará o que, menino? Tô falando não é de time de futebol, não Tô falando é De estado aí Não foi, não? Não, que história... Foi, 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 foi Amazonas Que história de Amazonas, desgrama? Cala a boca Calma, rapaz Calma aí, rapaz Calma aí, rapaz Tu não tá perguntando no estado? É no estado de... De... De cor de líquido No estado de quê? De líquido Nem... Nem no Rio, não? Vai ser solo do Rio Oh, meu Deus do céu Piada, né? O cara passa 5 minutos Pra falar o quê? Que está no estado de líquido É lógico, é no estado de líquido Também tu fica rinchando aí Não deixa os outros falar nada também Não, ele tá com quieto Ele tá com quieto E tu, Françaíl? Fala tua boca aí também Calma, rapaz Calma aí, rapaz Françaíl, e esse cabelão teu Deixa o tamanho aqui Tua mãe não brinca, não? Brinca não, rapaz Por quê? Nossa, sou maior Já tem maior? É? Tem quantos anos? Dezoito Dezoito? Dezoito Já tem dezoito anos, né? É Rapaz, olha aí galera Olha o tamanho do cabelão Vai querer deixar crescer mais Vou O que que tu acha, Brutinho? Do cabelo dele aí? É? É É Sai pra cortar cabelo Certo Foi o que cortou, rapaz Foi a bonita E aí, Françaíl Tu tem mais alguma piada aí pra nós? Tem Tem? Fala aí O que um prédio falou pro outro É? O que um prédio falou pro outro Rapaz Se um prédio falou pro outro O que que tu acha, Brutinho? Não sei não Sei lá O que foi que um prédio falou pro outro? Fala aí, rapaz Sei lá É bonito ter os espelhos É bonito ter os espelhos O prédio não tem um bocado de espelhos Aqueles que tem as lindas Ô, Jesus do céu Françaíl Tá agora um prédio falar pro outro E o prédio fala, porra E o prédio tem boca mesmo Agora que ele tá falando aí O prédio tem boca E tu tá ficando é doido Mas fala, porra Certo Não O que um prédio falou pro outro? Vai, Brutinho Fala qualquer coisa aí Não falou foi nada Que o prédio não tem boca Que eu saiba Tá bom Um prédio falou pro outro, Françaíl Ele falou Você tá mais alto que eu Não Você tem um andar lindo Você tem um andar lindo Tem o que? Tem um andar lindo Andar lindo Andar lindo Andar lindo Andar de caminhar O prédio caminha O prédio caminha O prédio caminha Andar O andar do prédio Brutinho isso é uma piada Calma Relaxa Você não vai brigar aqui não O cara tá querendo matar aqui Ô Françaíl Agora eu quero que você fala pra galera aí Que gostou desse vídeo Eles tem que fazer o que? Se inscrever no canal Deixar o like E compartilhar É isso aí né? É E o teu canal? Se quiser curtir o teu canal Galera vai lá no meu canal lá Tá o link aí na descrição E aí Brutinho O que é que tu tem a dizer pra nós aí? Não tenho a dizer nada mais Não? E pra galera aí? Não tem pra falar nada? Só pelo que deixa o like E essa cara feia aí rapaz Que é que tu... Só com essa cara feia aí? E é porque tu se enunciou em respeito também né? Não rapaz É a máscara de Halloween É Aê Brutinho te zoou Agora tu... Quando eu fico te zoando Tu me bate Corra atrás de mim Com ele tu não faz nada Por causa da tua boca mesmo Calma 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 porra Hein? Foi isso aí? Tu zoou mesmo o cara? Foi Tem que zoar, entendeu? Dá um cheiro nele aí pra finalizar o vídeo Dá um cheiro Dá um cheiro Ai diabo Infelicidade Infelicidade? Ah pai É isso aí galera Deixa o like Se o vídeo foi top com essa criatura bonita aqui ó Tá parecendo com que ele aqui Brutinho? Olha pra cá Jumenta Só com que tu e ele parece Falou galera Tchau 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 Tchau